Qual o seu propósito? O que te move todos os dias? Nós da MDS somos movidos por um elemento que transcende qualquer produto ou serviço. As pessoas. É por elas que nos doamos dia após dia, em busca das melhores soluções. É para estar com elas que multiplicamos nossa presença ao redor do mundo. É para defendê-las. Desenvolvemos o que há de melhor em seguros, gerenciamento de riscos e ameaças. As pessoas nos inspiram a ser uma empresa cada vez mais consciente, responsável e comprometida. Por elas, abraçamos a responsabilidade social, a cultura e a promoção da saúde. E para estar ao lado delas, derrubamos barreiras e ultrapassamos distâncias. Aonde quer que as pessoas vão, nós estaríamos lá. MDS Brasil. Corretora oficial do Teatro Multiplan.